Eu entrei em 93, faz 25 anos, vai indo para 26, a gente entrou na fábrica de mesa, cadeira, aí eu fiquei ali até 2007, foi que surgiu de abrir a fábrica de caixa box na colchão, aí eu fui convidado para gerenciar lá, aí depois foi onde surgiu o barracão de mola mesmo, para a gente estar fazendo a mola, que aí comprou mais máquina, e por aí veio o segmento. A gente começou bem embaixo, com duas máquinas, foi cinco, aí hoje nós já estamos com 16 máquinas, produzindo mola, e é uma coisa muito satisfatória, a gente estar na Gazinha durante esse tempo e ver o crescimento. Quando eu entrei na Gazinha, eu vim da roça, eu falei, eu vou ficar um ano, e era tudo muito bruto, parecia a roça mesmo, talvez até pior um pouco. Aí eu não estava aguentando, eu chegava em casa e falava, minha mãe, eu vou sair daquilo ali, porque não é para mim não. Aí eu tive a felicidade de falar com o seu Mário, e ele falou, não filho, você não vai embora, porque você é bom, você vai ficar aqui, e eu vou te dar serviço. Então falando que ele deu, mas a dificuldade era muito grande, era poeira, um barracão que era de granja, e a gente ali debaixo daquilo ali. Mas graças a Deus ele foi evoluindo, ele foi mudando, foi acreditando, e cheguei até onde a gente está aí, mas o começo foi muito difícil. Quando eu entrei na Gazinha, ela tinha 17 lojas, nenhuma fábrica, era a primeira que ele tinha feito, que era de cadeira e mesa, e depois por aí foi surgindo as outras, e hoje a gente tem seis indústrias. A preocupação da Gazinha foi de sempre, né, a inovação. Só que os funcionários, hoje eu falo, os meus colaboradores lá, eu falo, gente, eu nunca vi uma empresa brigar por conhecimento nosso. Eu fico admirado da Gazinha, porque de quando eu entrei, ela cobrando eu. Eu acordei agora, depois de 45 anos, por aí, que a gente começou a tirar o segundo grau e fazer uma faculdade, agora eu estou terminando, né, depois um pouco idoso aí, mas nunca é tarde, a gente está fazendo uma faculdade de gestão da qualidade, se Deus abençoar a gente termina esse ano, né. Então tudo graça a Gazinha. Hoje mesmo tem um cara aí que está terminando também a faculdade, que a gente falava para ele, não queria nem saber, e hoje ele já quer fazer uma pós-graduação quando acabar. A turma pensa que escritório, atacado, é os caras que é diferente, mas não é nós que é diferente, né. Eu acho que a turma põe na cabeça, não, é aquele fulano, não é, é a gente, é a cabeça da gente. Então eu acho, eu acredito que tem melhorado isso daí, depois que começou a estudar. As contas, ninguém fazia conta, ninguém desenhava, a gente não sabia quem fazia nada. Hoje a gente vê que lá tem pedreiro, tem pintor, tem desenhista, né, tem gente fazendo cálculo. Então é muito gratificante isso daí. Esse é o jeito Gazinha de escrever o futuro, feito de gente pra gente. E aí